Didi Paulinho, IBC! Mete Pana! Concorrência, o acete que lá vai entrar! Menor é do problema envolvido no caô Deluc e Fiuza, Terro de Belu Fiuza e Deluca, Terro de Belu Deixa todas por Tiane a fim de fazer amor Deluc e Fiuza, Terro de Belu Fiuza e Peluca, Terro de Belu Deixa todas por Tiane a fim de fazer amor Deluc e Fiuza, Terro de Belu Prepara a buceta que é rajadão de pico Prepara a buceta que é rajadão de pico Vai, Deluc e Fiuza, Terro de Belu Deluc e Fiuza vai tacar nessa bandida Fiuza e Deluca vai tacar nessa bandida Menor é do problema envolvido no caô Deluc e Fiuza, Terro de Belu Fiuza e Deluca, Terro de Belu Deixa todas por Tiane a fim de fazer amor Traficante da putzaria Prepara a buceta que é rajadão de pico 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 Prepara a buceta que é rajadão de pico